Uma das jogadoras que mais tem se destacado na Superliga de Vôlei entra em quadra em desvantagem em relação às outras, pelo menos aparentemente. Os sons de um jogo de vôlei. Para ela, não são tão importantes quanto um gesto, um toque, uma conversa bem pausada. A Natália, jogadora titular do Osasco, perdeu 70% da audição quando tinha 4 anos de idade. Escuto mais sons, tipo batida, a bola quicando, a torcida. Sem o aparelho eu consigo ouvir, mas eu não consigo entender. Desde que a surdez foi identificada, passou a usar um aparelho auditivo que permitiu que ela aprendesse a falar e a jogar bolo. Mas isso era insuficiente para virar uma jogadora profissional. E aí, a Natália precisou estimular os outros sentidos. Se alguém fizer um sinal assim, eu já olho. Ou se alguém me tocar, sem querer, eu acho que está me chamando. Uma ótima leitura labial. Ela sempre está de olho na boca das pessoas. Às vezes eu nem olho para ela, eu só falo chute. Falo daqui chute, baixinho para mim. Ela leu, ela já puxa a bola. A Natália está no vôlei profissional há 14 anos. Mas só em 2016, pela primeira vez, teve uma experiência diferente. Ela foi convocada para o Pan-Americano de surdos. Lá, teve que jogar sem o aparelho. E aí, foi como se descobrisse um novo esporte. Jogar sem o aparelho, foi como ficar sem chão. Porque eu estou acostumada a ouvir. A maioria delas, não. Eu queria... Cada vez que eu atacava a bola, eu queria ouvir o barulho da bola. Eu não sentia. O Brasil ficou com a prata. E a Natália foi eleita a melhor jogadora do Pan-Americano. Foi uma troca. Ela topou participar de um campeonato com nível esportivo bem abaixo. E, por outro lado, ajudou a comunidade de atletas surdos a entender a importância do uso do aparelho auditivo no esporte. Eu falei, meu, vocês precisam colocar o aparelho para vocês verem como é bom ouvir. Eu falei, como é bom, é gostoso. Vocês ouviram o barulho da bola, sabe? A torcida gritando. Em julho desse ano, na Turquia, será realizada a Olimpíada para surdos. Alguma dúvida de que a Natália quer estar lá? Sério. Enquanto eu puder estar junto com elas, eu quero.